E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentário aqui no Mortal Kombat X versão completa. Hoje eu vou fazer um videozinho aqui bem básico, bem simples, só pra mostrar uma vestimenta nova que eu adquiri aqui no jogo, beleza? Então vamos lá colocar uma luta única aqui, eu vou mandar um salve pro inscrito que ele me pediu aqui, ó, aniversário dele, Carlos Silva. Andy, hoje é meu aniversário, me dá um salve, mano. Salve pra você Carlos e feliz aniversário, felicidades, tudo de bom pra você, beleza? Vamos lá, vou fazer uma lutinha bem básica aqui galera, a intenção do vídeo é só mostrar a nova vestimenta. Depois eu vou fazer um vídeo aqui jogando online com o Hermec e essa vestimenta aqui, tá? O nome dela é Scarlett. Vamos que vamos, deixa eu ver, mestre das almas perdidas do limbo cabuloso. Tá, vou colocar aqui, seleção aleatória. Rapidão. Vamos que vamos. Achei bem legal essa vestimenta, mano. Tem essa vestimenta pro Scorpion também e pro Sub-Zero, do Scorpion eu não tenho. Eu não sei como é que consegue, eu acho que é só aquela versão limitada, né, mano, do jogo. Vamos lá. Opa. Puta, logo essa... Logo essa... Variação do Kotal-Kan, a mais chata que tem. Opa. Suavão. Ficou bonito essa vestimenta, hein, mano. Ficou muito louca. Olha. Caramba, essa magia é... Embaçada, mano. Não olha. �� branco é a baseada. Ficou bonito essa م gratuita. Parece que eu senti!!!! Ficou bonito essa mandatória. Sério, tá girlfriend? É sexo moçada. Bom, beleza galera Então isso aí foi mais um videozinho Videozinho bem básico, só pra mostrar a vestimenta mesmo Pra vocês que não conhecem Depois eu vou fazer um vídeo mais incrementado Jogando online com Ermac E a vestimenta Scarlet Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo no meu canal Não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo Falou! Falou!